O supermercado oferece produtos de qualidade e de um bom preço. Vim com nós! Nós, como coque, gostamos de comprar um produto no supermercado para só ter uma secção 100% de produtos orgânicos. Que está bom para o seu salão e um bom sabor para a comida. Também tem um salão de bar todo dia com verduras frescas. Eu não gosto de passar para a cafeteria para sabor a um ducho comendo.